Art. 38g. O tempo de contribuição, até 13 de novembro de 2019, será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no art. 19c, os seguintes períodos, inciso I, o tempo de serviço militar, exceto se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no Serviço Público Federal ou Estadual, Distrital ou Municipal, ainda que anterior à filiação ao RGPS, obrigatório, voluntário ou alternativo, assim considerado o tempo atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após o alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendido como tal aquele decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividade de caráter militar. II O tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em decorrência de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, situação que será comprovada nos termos do disposto na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. III O tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive aquele prestado à autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público regularmente certificado, na forma prevista na Lei nº 3.841, desde que a certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço tenha sido prestado até 30 de setembro de 1975, data imediatamente anterior ao início da vigência da Lei nº 6.226. IV O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à competência de novembro de 1991. V O tempo de exercício de mandato classista junto a órgão de deliberação coletiva, em que, nesta qualidade, tenha havido contribuição para a Previdência Social. VI O tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelo horário e que a atividade não estivesse, à época, vinculada a regime próprio de Previdência Social. VII O tempo de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira, no exterior, amparados pela Lei nº 8.745, de nove de dezembro de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que a sua situação previdenciária esteja regularizada no INSS. VIII O tempo de contribuição efetuado pelo servidor público de que tratam as alíneas I, J e L I do caput do art. 9 e o § 2º do art. 26, com fundamento no disposto nos art. 8 e art. 9 da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no art. 2º da Lei nº 8.688, de 21 de julho de 1993. IX O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício. Parágrafo único. O tempo de contribuição de que trata este artigo será considerado para fins de cálculo o valor da renda mensal de qualquer benefício. Art. 188 H. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os art. 51, art. 188 I, art. 188 J, art. 188 K e art. 188 L. Aposentadoria por idade será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. I – 60 anos de idade de ser mulher e 65 anos de idade de ser homem. II – 15 anos de contribuição para ambos os sexos. III – carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020 serão acrescidos seis meses a cada ano a idade considerada mínima para a aposentadoria por idade para as mulheres até atingir 62 anos de idade. § 2º A data de início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no art. 52. § 3º O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 60% do salário de benefício definido, na forma prevista no art. 32, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos de contribuição para as mulheres. Art. 188 i. Resolvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o art. 51, art. 188h, art. 188j, art. 188k e art. 188l, observado o disposto no art. 199a. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. I – trinta anos de contribuição ser mulher e trinta e cinco anos de contribuição ser homem. I – somatório de idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a oitenta e seis pontos sem mulher e noventa e seis pontos sem homem. I – carência de cento e oitenta contribuições mensais para ambos os sexos. I – a partir de 1º de janeiro de 2020, será acrescido um ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo, a que se refere o inciso II do caput, . § 2º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo somatório de pontos a que se refere o inciso II do caput. § 3º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no art. 52. § 4º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no § 3º do art. 188h. Art. 188j. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os art. 51, art. 188h e art. 188i, art. 188k e art. 188l, observado o disposto no art. 199a. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao NGPS até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. I – 56 anos de idade ser mulher e 61 anos de idade ser homem. II – 30 anos de contribuição a sua mulher e 35 anos de contribuição a seu homem. III – carência de 180 contribuições mensais para rumos sexos. § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020 serão acrescidos seis meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por tempo de contribuição até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. § 2º A data de início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no art. 52. § 3º O valor da aposentadoria concedida em conformidade com o disposto neste artigo será apurado à forma prevista no § 3º do art. 188H. Art. 188K. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam o art. 51, art. 188H, art. 188I, art. 188J e art. 188L, observado o disposto no art. 199A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo assegurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019, que é contar com mais de 28 anos de contribuição ser mulher e com mais de 33 anos de contribuição ser homem, que é cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. I – 30 anos de contribuição ser mulher e 35 anos de contribuição ser homem. II – cumprimento de período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo, que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição ser mulher e 35 anos de contribuição ser homem. III – carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. § 1º A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no art. 52. § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor do salário de benefício definido de forma prevista no art. 32 multiplicado pelo fator previdenciário calculado na forma prevista nos § 2º ao 5º do art. 188E. § 3º A aplicação do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria de que trata este artigo é obrigatória, observado ao disposto no art. 32, hipótese em que não se aplica o disposto no art. 29C da Lei nº 8.213, de 1991. 30,لة do fator previdenciário no artigo é 교 Audio Despert